Se você percebeu, essa pessoa que fez o projeto aqui, colocou um muro de arrimo. Aqui tem um muro de arrimo nesse projeto. Por que, Walter, tem um muro de arrimo aqui nesse projeto? Porque, como eu falei, o terreno é desnivelado. Então, aqui, a ideia que ele teve foi... Vou mostrar para vocês. O terreno vem daqui e vai baixando, vai baixando, baixando e chega até... Aproximadamente 1,45. Ou seja, esse 1,45 a mais, para chegar no nível do térreo, a projeção do terreno está aqui. Está nessa linha amarela. Projeção, topografia do terreno. Essa projeção está na linha amarela. Para chegar no térreo, faltava 1,45. Então, o que foi que ele pensou? Eu vou aterrar aí. E se você vai aterrar, você vai ter que conter essa terra. Que a ideia dele foi aterrar, para depois compactar e depois colocar o piso. O contrapiso e depois colocar o piso, colocar o revestimento. Problema deste caso aí. Qual é o problema? O problema é que, para você aterrar, você vai precisar conter esse aterro. Como é que você contém esse aterro? Você contém esse aterro com um muro de arrimo. Que foi o que ele tentou fazer aqui. Tem algumas vigas aqui. Aqui também. Fez também um murinho aqui de arrimo separado. Aqui também. Tem vários muros de arrimo aqui que ele colocou. Acredito que ele queria fazer com um bloco aqui no enchimento. Não recomendo. Não é um muro de arrimo tão grande. Mas também não recomendo fazer dessa forma aqui. Vou fazer outro de concreto, outro de alvenaria de blocos. Ficou meio esquisito aqui esse muro. Mas, melhor que isso é você não precisar fazer um muro de arrimo. Porque tem vários pilares aqui que foram colocados só para conter o aterro. Aqui também tem alguns pilares aqui a mais. Que foram colocados só para conter o aterro. O que é que é ideal aqui nesse caso? O ideal aqui nesse caso é... Eu vou tirar um print aqui. Para facilitar aqui o entendimento. O ideal é fazer algo nesse estilo. E lá que tem um muro de arrimo. O ideal é tirar esse muro de arrimo aqui. Tirar esse muro de arrimo. E ao invés de ter o muro de arrimo. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui... Large do térreo. Então, toda essa parte aqui. Toda essa parte. Espera aí. Aqui foi ruim. Espera aí. Acabou saindo aqui. Toda essa parte aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar de laranja. Vou aumentar aqui. Toda essa parte do térreo aqui. Daqui. Aqui. E aqui que não tem large. Aqui seria um pano de large. Aqui seria large. Tá? Por quê? Quando eu coloco large. Eu não vou precisar aterrar aqui. Tá? Não vou precisar aterrar. E aí, eu não precisando aterrar. Eu não vou precisar colocar um muro de arrimo. Mas, Valterio, o que é que vai ficar? Vai ficar oco. Vai ficar vazio aqui, né? Que vai ficar vazio. Não vai precisar aterrar. Vai deixar esse 1,45m aí de boa. Aí você pode colocar aqui uma large traiçada. Ou se quiser uma large maciça. Enfim, você escolhe a large que seja mais adequada para esse projeto. Mas, nesse caso, você não vai precisar fazer um muro de arrimo aqui nesse caso. Você já vai economizar aqui, ó, bastante. Tem vários pilares aqui. Também vai ter a fundação aqui. Fundação profunda esse projeto, tá? E aí, o muro de arrimo, às vezes, puxa muito a estrutura. E aí, puxando a estrutura, vai gerar um aumento na base. Às vezes, você vai ter que fazer uma fundação mais reforçada aí por causa do muro de arrimo. Então, se você tem a opção de não colocar, ou seja, de aqui colocar tudo large aqui nessa parte. Vai em a large. Vai ser mais fácil de executar. Vai dar menos trabalho. Vai gastar menos. Enfim, tudo vai ser melhor. E também, como? Olha que interessante também essa outra visão, tá? Como o solo aqui não é bom. É um solo que pega estaca. Tá? Como ele não é um solo bom. Se você aterra e você compacta. Às vezes, nas primeiras camadas, é muito fraca. Depois eu vou ver até se ele manda o SPT e não cheguei a ver. Às vezes, a primeira camada é muito fraca. E aí, ele vai a terra ali. E aí, ele aterrando. Pode até, quando ele colocar o contrapiso, colocar o piso e colocar a carga. Pode até que esse piso ceda. Pode até que esse piso afunde mais. E aí, vai perder o porcelanato. Vai perder aquilo que foi feito. Então, isso não é interessante acontecer. Por isso que é melhor você botar a laje, que a laje já vai garantir. Do que você aterrar e depois o solo ceder. Não é tão interessante aí, neste caso. Fechou? Entendido aí. Então, aqui, coloca uma lajezinha treliçada aqui. Ou uma laje maciça. O que quer que seja. Vai ser mais legal. Deixa eu só conferir aqui para ver se tem um SPT. Tem um SPT aqui. Só para a gente dar uma analisar. Depois, a gente até pode ver aqui. Eu sempre costumo perguntar para vocês. E aí, qual é a melhor fundação aqui para usar? Aqui, olha. Olha o solo como é. Solo ruim para caramba. Quatro golpes aqui. Depois oito. Depois três. É uma areia fina, siltosa. Fofa. Uma areia fofa aqui. Pouco compacta. Depois ele vai melhorar mesmo. Aqui, né? A partir do treze metros praticamente aqui. Bem profundo aqui para melhorar. Solo bem ruim. Olha como é ruim esse solo. Ele vem com quatro. Depois melhora um pouquinho. Vai para oito. Mais três. Sete. Oito. Sete. Ele vem para onze. Treze. Trinta e um. Aqui meio que ele encontra um impenetrável. Acredito. Então, olha. Ele só vem melhorar aqui a partir do doze metros praticamente. Mas, olha. No metro nove. Três golpes apenas. Muito pouco. Muito fraco. E aí, imagina. Você aterrar. Compactar. E esse solo ceder ainda mais. Não é interessante. Tanto do ponto de vista de execução, de mão de obra, de economia. Também até do ponto de vista de seguro. Não de segurança que vai acontecer alguma coisa com a estrutura. Mas segurança do revestimento ali, né? Para não comprometer o revestimento. Beleza? Então, nós temos aí esses dados aí bem interessantes aqui para a gente ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.